20 de novembro, versículo do dia. Leitura no livro de Salmos, capítulo 28, versículo 9. E a palavra diz, salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Aleluia e glórias a Deus. Iniciamos o versículo do dia fazendo um apelo para Deus que nos proteja de todo mal. E também aproveitando este momento ímpar para dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco agora no versículo do dia. Sejam muito bem-vindos. Se é a primeira vez, não se esqueça, rapidamente, clique aí, se inscreve em nosso canal, ative as notificações, já deixa registrado seu like, comentem, compartilhem, nos recomendem. É importante para o Ministério de Cristo. Aproveitando, agora você pode ser um cooperador do Ministério de Cristo. Clique aqui embaixo, seja membro, ajude a obra e que Deus nos abençoe. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, visto que o Senhor ouviu esta petição e o pecado do crente foi levado por causa da intercessão de Cristo. O que foi possível pela cruz, que nos foi informado no salmo 22, já não estamos mais no sepulcro. Agora somos ovelhas em pastos verdejantes e junto a água tranquilas. E ele nos apacenta. Ele prometeu fazer isso para sempre. Preste atenção para o estudo. Davi encerrou sua canção, incentivando seu povo com o que havia aprendido com o Senhor. Deus não só salvou seu rei ungido, mas também salvaria seu povo Israel. Salva o teu rei, inclua, salva o teu povo. Por isso eles deveriam confiar nele. Continuando. Essa é uma oração desesperada. Se Deus não houvesse respondido, o salmista poderia muito bem ter sido morto. Este é o único lugar no livro de Salmos em que o Senhor é tratado como estando em seu santo dos santos. O pedido por força e por ternura só pode ser atendido por um pastor que é, ao mesmo tempo, forte e gentil. As orações respondidas levaram a uma rápida mudança de disposição que está registrada no versículo 6. Levando a uma promessa de dar graças, a experiência do salmista contém uma lição de segurança para todo o povo de Deus. Continuando ainda, a graça de Deus e Deus como salvador estão intimamente relacionados. O povo de Deus não merece misericórdia e salvação. Nós não a conquistamos, porque Deus é misericordioso. Nós o invocamos e confiamos nele para nos salvar. É importante destacar, dentro do versículo do dia, o coração de Davi transborda pelo que pode interceder por outros. As petições são breves, salva, abençoa, absenta, exalta. Olha, finalizo a conclusão do estudo de hoje. O salmista pede, afinal, que Deus confirme para toda a nação a sua experiência pessoal de que Deus é a força de seu povo e o refúgio até mesmo do rei. Novamente, fica ressaltada a figura de Deus como um pastor que cuida do seu rebanho. E encerra a meditação com o seguinte pensamento para a sua vida. A maioria de nós conhece a declaração pessoal sobre Deus como pastor em Salmo 23. Este Salmo é um apelo para Deus pastorear todo o seu povo hoje e até o futuro distante. Ele também serve como um lembrete de quão importante é que oremos pela presença de Deus nas vidas dos seus filhos, onde quer que estejam. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida e para a minha vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba-se alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Oremos, Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai eterno, Pai, o grande eu sou. Por favor, Jesus, abençoa-me quando estou procurando passar a minha fé para meus filhos, para os meus amigos e para cada um agora que está aqui comigo, Pai. Abençoe-os e a geração deles, a minha família, os meus filhos, meus parentes, a cada um, Pai. E direcione-os na sua verdade para que possam passar adiante uma fé vibrante e ardente aos seus filhos. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e analteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe o nosso trabalho, deixe o seu like, o seu comentário, nos recomenda e se inscreva, ative as notificações. Agora você pode ser um cooperador de Cristo. Clique aqui embaixo, seja membro. Que Deus nos abençoe. Clique aqui embaixo, seja membro.